Este monumento na Praça do Panteão celebra a elevação de Caxias à categoria de vila. Mas você sabia que neste domingo, dia 5 de julho de 2020, Caxias comemora seus 184 anos de emancipação política? Ou seja, o momento traduz os esforços em buscas de direitos políticos, igualdade ou ainda autonomia política administrativa. O ato que elevou Caxias à categoria de cidade aconteceu em 5 de julho de 1836. Por meio da Lei Provincial nº 24. Então Caxias, quando adquire o status de cidade, ela se emancipa, se torna independente politicamente, cria um status de cidade. Consequentemente, isso se deveu também ao nível econômico, social e intelectual da população daquele momento, que exigia a cidade, passando de cidade e não mais vila como era anteriormente. Quando deixa de ser vila, Caxias ganha órgãos que antes não faziam parte da administração da cidade. Por exemplo, o legislativo, a justiça, passa a ter a justiça própria, passa a ter um fórum próprio da cidade, que dá exatamente a ideia de autonomia. Isso é importante para a cidade adquirir a sua autonomia política. As instâncias de justiça são instaladas aqui. Então a emancipação política de Caxias, que acontece no dia 5 de julho de 1836, dá exatamente essa categoria de cidade. Antes de ser cidade, a instabilidade política era maior. Mas depois as pessoas têm a quem recorrer. Há também um reforço da cidadania, como explica o historiador. O povoado, por exemplo, não tem uma hierarquia para quem recorrer numa questão, por exemplo, de uma disputa, de um litígio. Isso cria uma instabilidade. E a cidade dá exatamente isso por conta da presença da justiça, das leis, do legislativo, do executivo funcionando. Ela cresce no cidadão, a ideia de cidadania? Também, também. A questão da identidade, de pertencimento. Muitos caxienses ainda confundem a comemoração de 1º de agosto de 1823 com o aniversário da cidade, quando, na realidade, a data marca a adesão de Caxias à independência do Brasil. Daniele Damasceno acredita que as duas datas devam ser comemoradas. Eu acho interessante ser comemorada também, porque é uma vitória. A cidade foi elevada. De vila à cidade. Então eu acho muito interessante. Era bom que todos nós pudéssemos comemorar tanto a adesão à independência, quanto o aniversário da cidade, que eu acho muito importante. Então nós precisamos valorizar, comemorar, criar essa cultura, que são duas datas importantes. O aniversário da cidade, porque em 1823, Caxias ainda era vila. Ela apenas aderiu à independência do Brasil, mas não tinha ascendido a condição de cidade. Mas que nós, enquanto Caxienses, eu pelo menos reivindico que o 5 de julho seja comemorado.